Gente, parece que eu sumi, mas eu não sumi. Estou aqui com a Ivana, a deusa das mãos milagrosas, em mais uma sessão de Slim Mode. Né, Ivana? É, ela não sumiu, gente. Ela tá vindo, tá? E eu quero lembrar pra vocês que a Slim Mode reduz medidas, não deixa elas voltarem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda direct pra Ivana que ela responde todo mundo. Às vezes ela demora, mas responde, né, Ivana? E eu também quero lembrar pra vocês que ela atende em Copacabana e em Maricá. Então, manda direct pra ela e tira suas dúvidas lá. E vale muito a pena, porque isso aqui, gente, faz um milagre.